Ele foi um homem sensacional. A primeira coisa que ele fez foi com escravo. Ele viu que o escravo não ia se adaptar. O preto não ia se adaptar com o sistema que não fosse a mineração. A agricultura não ia, porque o preto não podia herdar nada ali dentro. O preto vivia de roubo, guardar na meia o dinheiro. Ele roubava o ouro e punha na meia, para no futuro comprar a forria. Mas ele, inteligentemente, deu aos pretos a participação do lucro na Babilônia. Os pretos, então, passaram a produzir. E tinha todo domingo. Então, no sábado, domingo... Os pretos queriam sempre trabalhar, porque tinham a participação do lucro. Então, assim, ele formou a Babilônia. ... Aplausos Joaquim Alves de Oliveira, quando chega a meia-ponte, atual Pirinópolis, no finalzinho, no comecinho do 19, o Brasil está passando por um processo de intensa modificação. A gente está saindo de um período colonial, entrando num período de Reino Unido para depois passar para o país. E ele pega nesse contexto todo e vai ser uma pessoa bastante importante aqui. E a prova dessa importância dele é que dois títulos ele recebe. Um pela igreja, que era extremamente importante, que é a Ordem de Cristo, e uma outra do Cavaleiro Imperial. Então ele tem tanto um poder ligado, ele tem uma ligação tanto com a igreja, quanto também com o sistema imperial que está sendo implantado no Brasil. A família real chegou no Rio de Janeiro. E a família real não tinha casa para morar. que foi uma corrida napoleônica, fez com que saísse de Portugal na carreira, toda a família real. E no Rio de Janeiro eles começaram a tomar as casas, fazer um apoderar-se das construções para que pudesse viver. Ele, inteligentemente, ele deu a família real, uma casa dele para a família real. E a partir de então, ele tornou-se o homem livre dentro do Reino. Com liberdade, protegido pelo rei. E ele desenvolve aqui na cidade um comércio bastante significativo, que vai ter a sede local, vai ser no Engenho de São Joaquim, atual Fazenda Babilônia. Ele se tornou o primeiro homem a negociar. Primeiro brasileiro a negociar com a Inglaterra, direto com a Inglaterra. Ele foi um homem de uma visão extraordinária. Então, ele voltou aqui para Babilônia. Aí, aqui ele se veio e não era casado. E um dia casou. A igreja influenciou no seu casamento, porque ele era católico e não podia, com aquela vivência, ser casamento. Então, ele casou-se. E foi de onde, logo seguido, a desilusão foi a morte da mulher. Isso foi uma coisa terrível na vida do nosso comendador. E outra coisa interessante que nós devemos falar do comendador Joaquim Alves foi a fundação do jornal. Então, vocês imaginem que existiam no Brasil, nesse momento, oito jornais. E quem é que tinha jornal? Tinha as capitais. Era Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Pirenópolis. Imagina, uma cidade no interior do Brasil, em 1830. E Pirenópolis foi a única cidade do Brasil que teve jornal que não era a capital. Isso graças a quem? Graças ao comendador Joaquim Alves. Entendeu? Se você pegar o jornal, uma tutina minha ponteça, que foi reeditado, você não encontra um só erro de português em todas as páginas do jornal. E esse jornal é importante porque ele vai trazer não só as notícias mais ligadas à política, mas também sobre o cotidiano. A gente tem, inclusive, em algumas das edições do jornal que circulou entre 1830 e 1834, ele traz a possibilidade das mulheres escreverem para o jornal. Então, dentro do jornal, a gente tem um artigo em que uma mulher vai reclamar do mau cheiro da Igreja da Matriz, que era onde havia os sepultamentos. Então, o cotidiano também está presente nas páginas do Matutina Meia Pontense. Isso é muito importante para aquele momento. Para vocês terem uma ideia da importância do comendador Joaquim Alves para Goiás, a riqueza dele, a renda mensal dele era sete vezes maior do que a província de Goiás. Foi ele, ele, por exemplo, quando ele morreu, ele deixou no inventário dele um terço dos bens dele era para a restauração da Igreja da Matriz. Então, eu acho, gente, que a gente deveria estudar mais sobre o comendador Joaquim Alves. E foi ele responsável por essa grande construção que é a Fazenda Babilônia, porque, inclusive, todos os viajantes europeus, quando passaram por aqui, também eu cito o Paul, ele fala que é um dos maiores engenheiros de cana do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Quando chegou em 1845, Joaquim Alves já estava com quase 80 anos, ele já estava mais doente, ele morreu em 1851, foi quando a Fazenda passou para os netos bastardos do Joaquim Alves. Por quê? Porque Joaquim Alves não teve netos. Os netos seriam do genro com uma escrava chamada Eufêmia, que, inclusive, nós temos muitos descendentes na cidade de Pirenópolis, descendentes do genro dele, que era o Luiz da Costa Teixeira. E esses netos bastardos acabam destruindo todo o palacete que era a residência dele em Pirenópolis, que era a casa de 365 janelas. E eles, por que eles destruíram? Porque tinha essa coisa de encontrar o ouro enterrado, porque as pessoas escondiam o ouro nas paredes. E eles também iam demolir a Fazenda Babilônia. Foi quando o meu bisavô, que foi o padre Simeão Estelita Lopes Edis, ele, passando por aqui, ele comprou uma parte da fazenda. Em 1864, ele comprou uma parte da Fazenda Babilônia. Chegando aqui, ele ficou extasiado de ver a exuberância da arquitetura e ver o número de escravos, porque, na verdade, não era comum isso em Goiás, uma vez que eram muito caros os escravos, e acabou comparando aqui a cidade de Babilônia. Mas isso aqui é uma Babilônia? Justamente por causa da arquitetura exuberante, entendeu? Ele fez uma comparação. Isso aqui é uma verdadeira Babilônia. E a partir daí, ele pegou chamando isso aqui em Fazenda Babilônia. E o meu bisavô, ele era um padre, e aí até as pessoas me perguntam por quê, mas, na verdade, todos os viajantes europeus falam mal do clero no Brasil. Quando você lê um pouco sobre a história, você vê que tinha padre brigando por causa de ouro, tinha padre garimpando. Santo Pauoco, é até interessante falar isso, porque... Porque, geralmente, era para esconder, para não pagar o quinto. Então, o meu bisavô, ele ordenou em Cuiabá, ele tinha sã consciência que ele estava certo, ele mantém uma família, tanto é que a família dele herdou, né? Tanto é que eu estou aqui, né? Isso veio do padre. E quando ele morreu, já morreu em 1900, ficou para o meu avô, que era o Absalão Gonçalves Lopes, e com a morte do meu avô, já ficou para os meus tios e meu pai. E meu pai acabou herdando a Babilônia, porque, na verdade, ninguém queria fazenda também. O pessoal, não, eu quero essa tapera velha, eu quero uma casa menor, porque não é fácil manter uma fazenda, uma casa de dois mil metros quadrados, né? Super interessante, porque ainda hoje, dentro do contexto histórico e hoje turístico da cidade, a Fazenda Babilônia Antigo Engenho de São Joaquim é muito utilizada para o turismo, né? E os proprietários atuais têm esse papel social e cultural de indicar o que aconteceu ali na história. Então, para a cidade, a Babilônia é um atrativo extremamente importante, tanto no passado, pela figura de Joaquim Alves, como hoje, pela utilização no turismo. Aí, o meu pai recebeu essa fazenda e ele manteve. Então, eu digo que... Fiquei meio emocionada. Eu digo que... Porque hoje todo mundo tem esclarecimento, hoje você tem conhecimento, você tem visão, mas no período do meu pai, do meu avô, ninguém tinha essa visão de preservar o patrimônio. Então, eu falo que meu pai preservou muito. Minha mãe, a mãe ainda é viva, a mãe tem 91 anos, ela não deixou, por exemplo, hoje eu tenho várias peças aqui que, de repente, as pessoas queriam comprar, minha mãe não deixava. Então, a gente manteve. Então, eu sinto hoje na obrigação de manter a Fazenda Babilônia, eu com o meu marido, porque não é fácil, não é fácil. E eu quero dar continuação, porque eu me sinto, assim, na responsabilidade, né? Porque eu acho que a gente não é dono de nada. A gente vai morrer um dia e nós não vamos levar nada. Né? Eu acho que a gente é só guardiã. Então, eu quero dar continuação dela, né? Para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, né? Meus bisnetos. E continuar com essa história maravilhosa que é a Fazenda Babilônia, que é a nossa história, ela não é só a minha história, ela é a história de todos nós, é uma história de um Brasil maravilhoso, né? Uma história da cultura negra no país, que a gente estuda muito pouco, né? Mas é isso, gente, é a nossa história. Mas é isso, gente, é a nossa história. Mas é isso, gente, é a nossa história. Música Música O que é isso? O que é isso? O que é isso?